dois engenheiros do Tribunal de Contas do Estado acompanham a construção do novo verdão. O contrato principal já sofreu dois aditamentos, duas alterações. A mudança no alambrado significou redução de custos, mas outra, nas obras de drenagem da arena, chamou atenção dos auditores. Esse aditivo me parece que é muito próximo, né? Muito, muito, se o projeto tivesse talvez sido mais aprofundado, dificilmente tem um aditivo tão próximo do início das obras. Verificou-se, o que não estava previsto no início das obras, certo? A existência de água por sob o fosso antigamente existente na estrutura do antigo verdão. E foi feito no tempo certo, dentro do que tecnicamente foi apontado, né? No sentido da necessidade de fazê-lo. E o valor exato para custear essa despesa de um milhão duzentos e vinte e nove mil reais. Até a reforma do prédio que vai sediar a agência custou mais do que foi previsto inicialmente. Nós tivemos sim, dentro do valor original de sete centos e noventa mil reais, se não me engano, da reforma, que é de ativar um valor que chegou a um milhão cento e sessenta, certo? Em razão de ter se decidido já nesta fase implementar a rede lógica. O Tribunal de Contas do Estado analisou outros nove editais das obras de mobilidade urbana. Por enquanto, estão sendo abertas vias para desviar o trânsito. Uma delas perto da estrada que dá acesso ao Distrito da Guia, em Cuiabá. O principal problema, segundo o TCE, é a falta de projeto. Não houve projetos elaborados de uma forma mais profunda, mas com maior conhecimento do que realmente seriam executados. Isso insere em editais um pouco obscuros. Tivemos sete editais dos destes, um foi cancelado em razão de que eh das quatro empresas que participaram do certame licitatório, as quatro foram inabilitadas. Os demais questionamentos que se tem é exatamente nesse esforço de aprimorar a questão do edital para que os processos licitatórios, o resultado seja de melhores possíveis. O conselheiro responsável pela fiscalização de toda a aplicação de recursos públicos nas obras da Copa do Mundo afirma que há problemas de gestão na GECOPA. É necessário do parte do governo um reforço na gestão da GECOPA. Quem discute conosco, né? Com os nossos auditores sobre projetos é um psicólogo, uma psicóloga. Técnico aquele pode ser também psicólogo ou psicóloga, né? Mas com certeza aquele que está monitorando as informações dentro de uma área específica tem habilitação pra tal. O governo estuda mudar a lei e retirar do presidente da agência a responsabilidade de ser o único ordenador de despesas. Na GECOPA permanecem duas diretorias de planejamento e gestão e orçamento e finanças. Nós entendemos que entre essas duas diretorias deve estar essa atribuição, certo? Da ordenação de despesas e dos mecanismos de controle. Como cidadão, eu, se eu fosse presidente de uma instituição como essa, eu não gostaria de ser o único responsável pelos gastos. Se tem diretores pra cada área, eu certamente como cidadão gostaria de dividir essas responsabilidades.